Hoje vamos falar sobre as top 7 melhores Smart TVs do mercado. Se você está procurando a melhor escolha para atualizar sua experiência de entretenimento, está no lugar certo. Vamos mostrar as opções mais incríveis para você. Não importa se você é um viciado em streaming, um gamer ou apenas um amante de filmes, aqui você encontrará a Smart TV perfeita para atender às suas necessidades. Portanto, não se esqueça de conferir na descrição todos os links dos produtos. Vamos direto ao ponto e ajudar você a encontrar a melhor Smart TV para levar para casa. Sétimo lugar, Smart TV LED Filco. Uma das melhores interfaces e controle com atalhos. Estou empolgado para apresentar o sétimo lugar da nossa lista, a Smart TV LED da Filco. Esta TV é um verdadeiro tesouro de tecnologia e entretenimento. Receba canais em ATV, DTV e CATV para uma gama completa de opções de entretenimento. Esqueça aqueles adaptadores externos. Esta TV já tem o conversor integrado, proporcionando qualidade de imagem em alta definição. Ajuste o som e imagem com equalizadores pré-definidos e altere a temperatura de cor para uma experiência personalizada. Além disso, a Filco é uma marca de renome no Brasil, o que garante a qualidade do produto. Esta Smart TV é a escolha perfeita para uma experiência de entretenimento completa. Fique ligado para mais detalhes. Sexto lugar, Smart TV LED AOC. Modelo acessível com várias opções para se conectar. Agora vamos falar sobre o sexto lugar da nossa lista, a Smart TV LED da AOC. Esta TV tem alguns truques na manga que você vai adorar. Para garantir o melhor desempenho, siga o procedimento de Reset. Isso pode melhorar o funcionamento da TV e garantir uma experiência suave. A AOC é uma marca confiável e essa Smart TV não é exceção. Você pode confiar na qualidade e durabilidade do produto. Com um design moderno e elegante, esta TV se adapta perfeitamente a qualquer ambiente, tornando-a uma adição atraente para a sua sala. Se você está procurando uma Smart TV confiável e eficaz, a AOC é uma escolha sólida. Fique ligado para mais detalhes sobre este incrível aparelho. Quinto lugar, Smart TV LED Philips. A Smart TV compacta e com bordas ultra-finas. Agora é a vez da Smart TV LED da Philips, que conquistou o quinto lugar em nossa lista. Com o sistema Android TV, você tem acesso a milhares de aplicativos na Google Play Store, incluindo o Globo Play, HBO Max, Star Plus, Spotify e muito mais. Netflix, YouTube, Prime Video e Disney Plus já vêm instalados. Graças ao HDR, você desfrutará de imagens nítidas, cores vibrantes e contrastes profundos. Além disso, o controle remoto com o Google Assistente permite controlar a TV com a voz, tornando tudo mais conveniente. Com o Bluetooth 5.0 e Chromecast integrado, você pode transmitir conteúdo do seu celular para a TV e conectar dispositivos rapidamente. Ah, e o Dolby Atmos proporciona uma experiência sonora envolvente, tornando seus filmes e séries ainda mais emocionantes. Esta Smart TV Philips é uma verdadeira obra-prima tecnológica. Se você busca a melhor experiência de entretenimento, não perca mais tempo. Quarto lugar, Smart TV LED TCL. Melhor custo-benefício com borda ultra-fina e design slim. E agora, a Smart TV LED da TCL, que conquistou nosso quarto lugar. Prepare-se para se surpreender com esta maravilha tecnológica. Equipada com o sistema operacional Android, você pode assistir Netflix e YouTube muito mais imediatamente. Além disso, o Google Assistant e o Chromecast estão prontos para te servir. E a Google Play Store oferece um mundo de aplicativos para explorar. Com as tecnologias HDR e micro-dimming, as cores são mais vivas e o contraste é otimizado frame a frame. Ah, e com Wi-Fi e Bluetooth integrados, você pode se conectar sem a bagunça de cabos. Seu design slim se encaixa perfeitamente em qualquer ambiente. E você pode posicioná-la com os pés ou pendurá-la na parede. E você pode ficar tranquilo com uma garantia de um ano para a sua tranquilidade. Antes de continuar no vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. E claro, se inscreva no canal para ficar por dentro das últimas novidades em tecnologia. 3º lugar Android TV Ambilight Philips Modelo com ótima imersão e conteúdo em alta definição. Prepare-se para entrar em um mundo de entretenimento como nunca antes. Mergulhe na ação com a tecnologia Ambilight, que projeta luzes dinâmicas que se sincronizam com o conteúdo da tela, proporcionando uma experiência única e envolvente. Com Android TV 4K HDR e qualidade de imagem Philips, você desfrutará de cores vibrantes e um contraste perfeito. Ah, e o Google Assistente no controle remoto, basta falar para controlar sua TV, tornando tudo mais fácil. Com o Bluetooth 5.0 e Chromecast integrado, você pode transmitir seu conteúdo favorito do celular para a TV com um simples toque. Esta é a opção perfeita para quem busca a melhor experiência de entretenimento. Com garantia de qualidade Philips, você está prestes a elevar seu entretenimento ao nível totalmente novo. 2º lugar Smart TV KLED Samsung Smart TV com tela grande e tela com tecnologia de ponta. Esta TV é uma verdadeira potência tecnológica. Por isso, o 2º lugar é todo dela e com honras. Graças ao mini-LED, painel 144HZ e processador com AI, as imagens são incrivelmente nítidas e vibrantes, garantindo uma experiência visual excepcional. A tela ultra-wide e menu de jogos, os gamers vão se apaixonar. FreeSync VRR garante uma jogabilidade suave e sem interrupções. O som em movimento virtual e Dolby Atmos oferecem uma experiência sonora que te emerge no conteúdo. Ah, e com a garantia de um ano do fabricante, você tem tranquilidade. Se você busca a melhor qualidade de imagem, desempenho excepcional e uma experiência de entretenimento incomparável, a Samsung KLED é a escolha perfeita. 1º lugar Smart TV OLED 65C2PSA LG A Smart TV com tela ultra-fina e tecnologia OLED. Chegou o momento de revelar a campeã, a Smart TV da LG, nossa primeira colocada. Prepare-se para uma revolução em entretenimento. A tecnologia OLED proporciona cores incrivelmente vívidas, contraste perfeito e pretos profundos, criando uma experiência visual deslumbrante. Com som Dolby Atmos, você será envolvido em um mundo de áudio 3D, tornando seus filmes e séries ainda mais emocionantes. O design fino e elegante desta TV é uma verdadeira obra de arte que se encaixa perfeitamente em qualquer ambiente. Além disso, o sistema operacional mais recente da LG oferece uma experiência de navegação intuitiva e acesso a uma ampla gama de aplicativos. Se você busca a melhor experiência de entretenimento em casa, a LG é a sua escolha definitiva. E aqui encerramos nosso ranking das top 7 melhores Smart TVs. Espero que você tenha encontrado a TV perfeita para atender as suas necessidades de entretenimento. Lembrando que a escolha da melhor Smart TV depende do que mais se encaixa com o seu estilo de vida. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E não perca os outros conteúdos incríveis do nosso canal Ilustra Top. Temos muitas dicas, reviews e muito mais para você. Então inscreva-se, ative o sininho e fique por dentro das novidades. Até a próxima!